E o último show da noite, Alceu Valença! Música Eu vou mostrar pra vocês, Se dança baião, Quem quiser aprender, É favor prestar atenção, Morina, cheguei na casa, Vem juntar o meu coração, Agora é só misericórdia, Pois eu vou dançar o baião. Eu já dancei, balancei, Chamego, São Peixena, Mas o baião tem um quê? Que outras danças não tem, E quem quiser, é só dizer, Pois eu com satisfação vou dançar, Cantando baião. Eu vou mostrar pra vocês, Se dança baião, Quem quiser aprender, É favor prestar atenção, Morina, cheguei pra cá, Vem juntar o meu coração, Agora é só misericórdia, Pois eu vou dançar o baião. Música Eu já dancei no Pará, Coloquei safon de inverno, Cantei lá no Ceará, E sei o que me contém, E quem quiser, é só dizer, Pois eu com satisfação vou dançar, Cantando baião, 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 Baião. Entendo o Móveis Em Morena, eu sou rusa, fenomenina, vem samba, Quero ver tudo renechendo, Quero ver tudo requebrar, Quero ver tudo renechendo, Rasculando pra terra, é fombo até o sol raiar, Quero ver tudo renechendo, Rasculando pra terra, é fombo até o sol raiar, Esse teu suco assaltado, é gostoso e tem sabor Esse teu corpo suado, com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado, especulou o amor Ei, morena cruzada, moreninha vem zampar Quero ver tu mexendo, quero ver tu requebra Quero ver tu mexendo, mas eu não peço como até o sol ganhar Quero ver tu mexendo, mas eu não peço como até o sol ganhar Esse teu pecado é que vem do pé O meu pescoço marquete, o corpo da gente Faz o velho de capoço e o coração desrever Que bota o sangue, então vou impedir A imagem deu o tronco do Jurema A imagem deu o tronco do Jurema Foi um sinal bem, diz de morena, que queira imaginar Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar Você bem sabe que a imagem deu o tronco do Jurema A imagem deu o tronco do Jurema Foi um sinal bem, diz de morena, que queira imaginar Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar Você bem sabe que a imagem deu o tronco do Jurema Eu tenho medo, morena, que vai se acabar Vem, 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 me beija Me beija, me beija Dá um beijo, dá um beijo Esse medo de se acabar Vem, 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 me beija Me beija, me beija Dá um beijo, dá um beijo Esse medo de se acabar A imagem deu o tronco do Jurema Vou relembrar minha cidade, São Pedro Duna Onde tinha coco de embola E você quer parar o tempo O tempo não tem parada Você quer parar o tempo O tempo não tem parada Mas você quer parar o tempo O tempo não tem parada Você quer parar o tempo O tempo não tem parada Eu bato o tempo na base, tá enrolada Tá firma, tem ritmada Do pandeiro e do gantar O tempo em si Não tem fim, não tem começo Mesmo pensada ao avesso Não se pode mesurar Buraco negro, a existência do nada Nova esfora, nada, nada Por isso que o esforço é negro O tempo é segredo Senhor de rugas e marcas Das horas amistadas Quando falo pra pensar Você quer parar o tempo O tempo não tem parada E você quer parar o tempo O tempo não tem parada Você quer parar o tempo O tempo não tem parada Você quer parar o tempo O tempo não tem parada É uma arco-deira Na base, tá enrolada Na rima, bem ritmada O pandeiro e o dança O tempo em si Não tem fim, não tem começo Mesmo pensada ao avesso Não se pode mesurar Buraco negro, a existência do nada Nova esfora, nada Nada, flores dos causadores O tempo é segredo Senhor de rugas e marcas Das horas amistadas Quando falo pra pensar Você quer parar o tempo O tempo não tem parada E você quer parar o tempo O tempo não tem parada E você quer parar o tempo O tempo não tem parada Você quer parar o tempo O tempo não tem parada É uma arco-deira Na base, tá enrolada Na rima, bem ritmada O pandeiro e o dança O tempo em si Não tem fim, não tem começo Mesmo pensada ao avesso Não se pode mesurar Buraco negro, a existência do nada Qualquer história, nada Nada, por isso Nos causa medo O tempo é segredo Senhor de rugas e marcas Das horas amistadas Quando falo pra pensar Você quer parar o tempo O tempo não tem parada E você quer parar o tempo O tempo não tem parada Você quer parar o tempo O tempo não tem parada Você quer parar o tempo O tempo não tem parada Você quer parar o tempo O tempo não tem parada Manda cara quando flora na seca É o cita que a chuva chega no sertão Toda menina que enxoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo O vestido bem sentado, não quer mais usar de mão Ela só quer sofrer em se namorar Ela só quer sofrer em se namorar Mas ela só quer sofrer em se namorar Ela só quer sofrer em se namorar E manhã cedo já está acordada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, é aduentada Não come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer sofrer em se namorar Ela só quer sofrer em se namorar Ela só quer sofrer em se namorar Mas o doutor nem isso a menina Chamando o pai de lado, lhe de logo insulina O pau é da idade que tem a tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer sofrer em se namorar Mas ela só quer sofrer em se namorar Ela só quer sofrer em se namorar Ela só quer sofrer em se namorar Mandacaru, manda o fulor na seca É usina que a chuva chega do sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou do coração Ela é comprida, não quer mais sapato baixo Mexido, bem citado, não quer mais usar de mim Ela só quer sofrer em se namorar 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 De manhã cedo já está pitada Só vive se inspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, é aduentada Não come, não estuda, não dorme, não quer mais Ela só quer sofrer em se namorar Mas ela só quer sofrer em se namorar Ela só quer sofrer em se namorar Ela só quer sofrer em se namorar E Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o cheio Carolina Todo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Oi, oi Carolina Oi, oi Carolina Oi, oi Carolina Oi, oi, oi E que não já não sou Carolina Nesse dia estava lá Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo estava lá Carolina Oi, oi Carolina Oi, oi, oi Carolina Oi, 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 oi Carolina Oi, 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 oi Eu fizeram estabular Carolina Pra dançar contigo no choque Carolina E provar do teu cheirinho Carolina E ficar no seu cangote Carolina Oi, oi Carolina Oi, oi Carolina Oi, 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 oi Vocês tão gostando show Vocês tão gostando show Quem tiver gostou Lando a mão Ah, 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 ah Carolina Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, 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 osi Oi, Carolina E Carolina E Carolina E Carolina E Carolina E Carolina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Boa noite minha gente Chegando em casa você escreve para o meu facebook Dizendo se gostou do show, se não gostou do show Se sugere alguma música, se não sugere nada Se o show foi perfeito ou o show foi imperfeito Porque todo mundo tem direito de votar do jeito que quiser E agora eu queria dizer a vocês Que eu vejo o meu país maravilhoso O país que hoje ganhou do futebol Mas que com o passar do tempo está perdendo na música popular brasileira Verdadeira, aquela que não entra no jabá Aquela que é a verdadeira Que sai dentro da alma do artista Que é o reflexo da alma de quem as ouve Mas você não ouve na rádio Os artistas que fazem música de dentro do coração Tocando na rádio Você só vai ouvir dentro da rádio, sabe o que? Aqueles que compram na rádio Não digo todos na rádio não Mas sobretudo, a maioria Aqueles que compram a rádio E botam no teu ouvido Um bocado de merda Que você vai ter que ouvir E vai ter que repetir E desta maneira A música que está sendo tocada Dessa rádio toda Sabe o que? Faz mal ao ouvido E o cara perde a afinação Mas ainda existe Gente que tem afinação dentro do ouvido E eu quero fazer com vocês um teste E esse teste é para saber Se vocês são afinados para então viajarem comigo Porque eu tenho um projeto E esse proveito é levar a legítima música brasileira para o mundo Só que eu preciso de oito navios para levar o meu público E com um pedaço dele Afinal E vocês vão passar agora para o teste E quem passar no teste Vai viajar Porque vai viajar no navio Agora eu preciso do patrocinador Mas você vai viajar Comigo no navio Nós sairemos daqui do Pernambuco E vamos diretamente para Lisboa Tá? E eu quero que vocês Cantem comigo Agora repitam tudo O que eu disser Para ver se vocês estão afinados Vai! A sabiá A sabiá Vocês têm que escrever para o Ministério da Cultura Escrever para essas empresas grandes Para poder arranjar o patrocínio E a gente Nós todos vamos dentro do navio Mas antes dele dar o patrocínio para a gente Nós podemos sonhar E viajar Vamos viajar Agora no navio Nós todos cantando Você e a nossa banda Que é formada Por Julião André Julião Lá de Caruaru Que precisa mais iluminação nele Para poder ensolar Por Paulo Rafael Aqui na guitarra Precisamos Vai um pouquinho É com Com Cássio A todo mundo eu dou pra si, 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 si Perguntando pro meu bem, si, si, si Tendo o coração vazio, viva assim a dar pro si, sabia vem cá também A todo mundo eu dou pro si, 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 si Perguntando pro meu bem, si, si, si Tendo o coração vazio, viva assim a dar pro si, sabia vem cá também Por que andas pelo mundo, sabia Por que tanto chá voou, sabia Por que falam os passarinhos, sabia Alivia minha dor Tem pena, Deus Diz por favor Do que tanto a dar no mundo Alivia minha dor Tem pena, Deus Diz por favor Do que falam os passarinhos Sabia Alivia minha dor A todo mundo eu dou pro si, 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 si Perguntando pro meu bem, si, si, si Tendo o coração vazio, viva assim a dar pro si, sabia vem cá também Do que andas pelo mundo, sabia Do que andas pelo mundo, sabia Do que tanto já voou, sabia Do que falam os passarinhos, sabia Alivia minha dor Tem pena, Deus Sabia Diz por favor, sabia Do que tanto a dar no mundo, sabia Do que tanto a dar no mundo, sabia Do que tanto a dar no mundo, sabia Alivia minha dor, sabia Do que no mundo, sabia O que andas pelo mundo, sabia Do que tanto já voou, sabia Do que falas passarinho, sabia Alivia minha dor Tem pena, Deus, sabia Diz por favor, sabia Do que tanto anda no mundo, sabia Alivia minha dor, sabia Tem pena, Deus, sabia Diz por favor, sabia Do que falas passarinho, sabia Alivia minha dor, sabia Todo mundo tá convocado Para viajar do naveio Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Meu coração Uma onça pintada Seu tiro secueteiro Deixou os meus negros de aço no chão Mais uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Meu coração Uma onça pintada Seu tiro secueteiro Deixou os meus negros de aço no chão Foi mistério, segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar com os meus animais Foi mistério, segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar com os meus animais Eu olhava agabundo De cachorro Batinho Olhava pitada Ela estava no cinho Era um cão Agabundo E uma onça pitada Se amando na praça Como os animais Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Meu coração Uma onça Mais uma moça Bonita Uma onça Picada Oi mistério Segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar com os meus animais Foi mistério, segredo E muito mais Foi divino brinquedo E muito mais Se amar com os meus animais Eu olhava agabundo De cachorro Batinho Olhava pitada Ela estava no cinho Era um cão O vagabundo E uma onça pitada Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais Meu coração está batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pifoca dentro do peito O coração dos aflitos Pifoca dentro do peito Coração 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 Bola de balão A gente se iludir dizendo Já não há mais coração É bom Balão A gente se iludir dizendo Já não há mais coração A gente se iludir dizendo Já não há mais coração Julião Eu disse Bola, 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 bola de balão A gente se iludir dizendo Já não há mais coração É bom Bola, 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 bola de balão A gente se iludir dizendo Já não há mais coração Coração, bola, coração, balão, São João E vamos agora todo mundo de repente Todo mundo se oriente batendo com o animão E vamos agora minha gente Todo mundo, todo mundo de repente batendo com o animão A gente se iludir dizendo já não há mais coração É fogo! É fogo! A gente se iludir dizendo já não há mais coração A gente se iludir dizendo já não há mais coração A gente se iludir dizendo já não há mais coração Meu coração tá batendo O coração dos aflitos O coração dos aflitos Coração bobo, coração bola, coração balão, coração do seu João A gente se iludir dizendo já não há mais coração É fogo, 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 bola, 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 bola de balão A gente se iludir dizendo já não há mais coração É fogo, 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 Se iludir dizendo, já não há mais coração Bobo! A gente, se iludir dizendo, já não há mais coração A gente, se iludir dizendo, já não há mais coração A gente, se iludir dizendo, já não há mais coração Música Na Madalena quer de seu nome Na Boa Vista quis te encontrar Rua do Sol na Boa Hora Rua da Aurora vou caminhar Na Madalena quer de seu nome Na Boa Vista quis te encontrar Rua do Sol na Boa Hora Rua da Aurora vou caminhar Rua das Rufas, Mátria e Saudade Da Solidade de quem passou Rua bem fica boa Na piedade tanta Pelas ruas canei Procurei, procurei, procurei Te encontrar Pelas ruas canguei, procurei, 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 te encontrar Ah, procurei te encontrar Agora você vai cantar aí, eu paro com a banda e você corte pro século Isso aqui é o pife elétrico, rapaz, que o Luiz Gonzaga falou pra mim Ah, o seu, você tem uma banda que é um banda nojo, é um conjunto Você tem um conjunto, parece um pife elétrico Ah, que lindo Você que gosta Você Na Madalena é que o nome da boa vista quis te encontrar Rua do sol na boa hora, rua da aurora vou caminhar Na Madalena é que o nome da boa vista quis te encontrar Rua do sol na boa hora, rua da aurora vou caminhar Rua da cruz, na cor e saudade da solidariedade que quem passou Rua do sol na boa hora, rua da aurora vou caminhar Te encontrar Eu acho que vai sanguei, procurei, procurei, procurei Te encontrar Eu acho que vai sanguei, procurei 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 Eu acho que vai sanguei, procurei, 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 procurei Eu acho que vai sanguei, procurei, 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 procurei Pentei Pentei, amigo, amor, como cabelo no pente, pentei, pentei, meu amor Ai, ai, ai Oi, 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 oi Ai, ai, ai Eu também quero, quero, fiz anábulo É você! Ai, ai Ai, atota Ai, ai, ai 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai E passando como as águas, como o vento Como todo sofrimento que enfim me calejou Terei tudo, derrissando no presente Como o cabelo do peito que peteia, meu amor Como o cabelo do peito que peteia, meu amor Como o cabelo do peito que peteia, meu amor Ai, 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 ai Eu também quero, quero pisar na rua Ai, ai, ai Eu também quero, quero pisar na rua Eu também quero, quero pisar na fulô Eu também quero, quero pisar na fulô Essa música eu quero que vocês cantem pra comigo É que eu venho fazendo esse show Toda vez que eu faço esse show eu vejo uma lua E vendo a lua eu canto pra lua Vamos embora Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Olha pro céu, meu amor Veja pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pro céu, meu amor Veja pro céu, meu amor Olha 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 pro céu, meu amor Então se cantar Olha pro céu, meu amor 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 Vamos com fé cantando, meus irmãos Essa é a igreja da imaginação Da arte, da cultura popular Vamos embora, meus irmãos, com fé Deus está olhando por nós Vamos agora entrar no táxi, minha gente Que já chegou dentro da sua imaginação Dentro da sua alma viajante Baixinho todo mundo Eu quero a voz das pessoas Mais forte, meus irmãos Mais forte Vocês agora vão entrar na nave espacial E começar a nossa viagem pelo espaço sideral Platão Netuno E por aí vai Vamos viajar, minha gente Vamos lá 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 Canta comigo Pra estação lunar Pra estação lunar Vamos lá Vamos lá Mar e sol Gira, 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 gira Gira, 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 gira Mar e sol Mar e sol Gira, 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 gira Gira, 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 gira Um girassol nos teus cabelos Batom vermelhos Batom vermelhos Batom vermelhos Gom, amor, amor, efetiva Pela, gira, gira, gira Gira, 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 gira iane E só pra gola Consigo saudade Gata selvagem Sou caçador, morena, flor do desejo Aqui é o cheiro matador Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Aqui é o cheiro matador Ah, hey! 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 Amém Beli de Ju Beli de Ju era a moça maglinda de toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas Beli de Ju no azul viajava Seus olhos azuis como a Tati Na Tati de um domingo azul Ah, hey, hey Ah, hey Ah, hey Mais saúde Ah, hey Mais saúde Ah, hey Ah, hey Abra uma leve das paixões que vem de dentro No vento chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Eu já enxergo, peito, no cabelo ao vento Eu já enxergo as felicidades A voz do anjo A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Eu não duvido, já escuto os teus sinais Eu 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 já escuto os teus sinais Tchau, tchau, tchau Vai, vai, vai Você curtindo ao seu Valença, ao vivo, direto do Arraial Dominguinhos Sítio Trindade, São João do Recife, o São João de 60 Arraiais para toda a população Arraiais espalhados em toda a cidade Mas o capitão está dizendo que vai tocar mais, hein? Que se chama Vladimir Ostok Para cantar uma canção para vocês Palmas, todo carinho para Vladimir Vamos embora, minha gente Valença, vamos curtir Com vocês, Vladimir Ostok Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagodos, na roupa de nossa cor Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagodos, na roupa de nossa cor Partiu até o preso Parque até o preso, aquele cai e não cai Partiu até o preso, aquele cai e não cai Vem pra gozar, 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 agora A dança do coçar, não deixa a coçar de fora Vem pra coçar, coçando bem agora A dança do coçar, não deixa a coçar de fora Hoje sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo na boa que coçacou Hoje sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo na boa que coçacou Parecia até o freio, naquele cai e não cai Parecia até o freio, naquele vai e não vai Parecia até o freio, naquele vai e não vai Parecia até o freio, naquele cai e não cai Vem pra coçar, coçar que vem agora A dança do coçar, não deixa a coçar agora Vem pra coçar, coçar que vem agora A dança do coçar, não deixa a coçar de fora Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo na boate com a sacou Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo na boate com a sacou Parecia até um trecho naquele país não vai Parecia até um trecho naquele país não vai Parecia até um trecho naquele país não vai Vem lá gozar, gozar por dança agora A dança do poçaco não deixa gozar agora Vem lá gozar, gozar por dança agora A dança do poçaco não deixa gozar agora Viva o Escalita! A ocupação do Escalita! Apoiamos! 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 Música